Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, sou Alexandre Barbosa e você está no canal Polivalente Tá aqui nossa calçada então ecológica, acabamos de tá concretando, tampamos lá pra não ter o visual Mas pra vocês que acompanham o canal aí, já terminamos essa calçada aqui, fazendo um vídeo bem rápido Ficou um pedaço ainda aqui, tamo indo fazer uma outra obra, olha a bagunça que ficou aqui Mais a calçadinha que eu fiquei prometido e mostrar pra vocês, essa daqui ó, beleza? Então tá aqui a calçadinha, ela fica desse jeito, aqui são os vão né, onde vai grama Depois que a gente tirar essas madeirinhas aqui, a gente planta grama aqui, beleza? E aqui vai grama também e lá também vai umas flores ali, uma folhagem ali né Mas pra paisagem, paisagismo, entendeu? Então vai ficar mais ou menos desse jeito aqui ó Tá mostrando aqui o lado de cá também, olha aqui ó, beleza? Aí sim que ficou nossa calçada ecológica Porque ela é ecológica, porque igual no outro vídeo que eu expliquei pra vocês Ela infiltra né, a água por esses vãos aqui Por isso que ela é chamada calçada ecológica O vídeo bem rapidinho mesmo, só pra tá mostrando pra vocês aí Como que é feito a famosa calçada ecológica Deixa teu like, se inscreva no canal e faça seu comentário se assim for necessário Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo Valeu!